Música Olá, amores, lindos e lindas da Lili O vídeo de hoje é um top 10 de batons favoritos da Lili Então eu vou trazer pra vocês 10 batons que eu uso e adoro E que é super baratinho, certo? Eu vou começar com dois batons que eu comprei na loja Um kit com 12 batons na loja online, atacadão de 1 a 99 Que por incrível que pareça, todos os batons que eu pedi vieram rosa Tirando esses dois aqui, que é o 13, que é da Will's Beach Ele é assim, roxinho Eu adoro muito, eu uso ele Esse aqui Que é um rosa, tá? Esse aqui é o número 15 Espero que dê pra ver Eu vou fazer o swatch dele, dar tudo lá no blog, tá? Então esses foram da Will's Beach, que eu gosto muito, que é esse aqui O roxo e o rosa O outro batom que eu gosto muito são os batons da Fenza E eu comprei 3 batons por 3 reais Tá? Então na lojinha lá que eu comprei de 3 reais É esse nude aqui Tá, meninas? E eu uso muito batom nude quando eu tô com maquiagem mais forte Eu prefiro usar batom nude Esse aqui com a de abóbora, que eu gosto muito Aqui pra vocês verem Não sei se vai dar pra ver por causa da luz Esse aqui com a de abóbora Que é da Fenza É o 01 Esse nude é o 04 E esse vermelho, que é o 03 Vermelho E ele, se eu não tiver cuidado, eu fico com a ruca super vermelha Tá? Tem esse aqui da Fenza, que veio na maleta de maquiagem que eu ganhei Que ele é meio vinho Tá, meninas? E os 3, que eu tô amando, foram os 3 últimos que eu comprei Da Luiz Anzi Tá? Eu comprei na loja de 3 reais cada um Que é esse nude aqui Que é um 0.4 Esse aqui, que eu tô gostando muito dele Porque ele é um nude meio rosinha Tô adorando ele Esse rosão aqui Esse aqui eu só não tô gostando muito Porque ele tá meio molinho Esse rosão, tá? Esse aqui Ele tá derretendo E eu gosto dele assim Uma maquiagem mais neutra E colocar ele na boca Porque ele é super brilhante Então eu tô usando ele assim Tá? E esse aqui da Luiz Anzi Que eu achei a embalagem linda Que é um vinho Que é esse aqui que eu tô usando Certo? Deixa eu passar ele aqui Que é esse aqui Que é maravilhoso O cheirinho também é maravilhoso Sabe aí, galera? E por último Esse lip gloss Da Ruby Rose Que eu tô amando E ele é vermelhão E tem um cheirinho de chiclete Gente, esse lip gloss Da Ruby Rose Ele é tudo Olha como que ele fica na boca Se eu passar mais Ele fica mais vermelho ainda Ele tem um gostinho Cheio de chiclete Então, esse aqui São meus top 10 De batom, tá? Batom super baratinho Pra vocês, tá? A loja onde eu comprei Esse batom de 3 reais Fica aqui na roda da feirinha Em Cajazeiras Pra quem mora em Salvador Certo? E lá Eles vendem tudo de 3 reais Da Fenza, da Peisab Então, dois anos E algumas outras coisas Brinco, outras coisas Então, um óleo de bijuteria Então, é isso aí, meninas Pra ter gostado do vídeo Até o próximo Um beijo Pra vocês que me pediram Um beijo E eu não gravei o nome Tá? Então, um beijinho, um beijinho Desculpa a cara de cansada Que eu trabalhei o dia todo Fazendo um... Um media kit E eu tô exausta, gente Exausta mesmo Tá? Então, um beijo, beijo Até o próximo vídeo Vai, vai Fica com Deus Que eu fui